É melhoria da segurança pública, e aqui, de acordo com as possibilidades, então vem o desenvolvimento de acompanhamento para a solução. O que é que a população quer uma resposta imediata? Merece essa resposta. Só que tem a resposta. O que é que a população quer uma resposta imediata, e o que é que a população quer uma resposta imediata? Obrigado.